Música Olá minha gente querida, hoje tem a presença do jornalista Pedro do Couto com a participação do nosso deputado Gerson Berger e estamos novamente com vocês e vai aí uma mensagem desde já, a partir da segunda quinzena deste mês de novembro o programa Eu e Você passará a ter 30 minutos, então nós teremos aí quadros novos um programa com cara nova e mais uma vez contando desde já com a participação de todos vocês e vamos iniciar o programa de hoje falando de um belíssimo evento realizado pela VITS em homenagem aos 85 anos de sua existência a VITS é uma organização feminina que contribui tanto com a sociedade, principalmente com os menos favorecidos então os nossos parabéns a Lúcia Balaciana, aquele grupo maravilhoso de mulheres e a gente se sentia tão à vontade com a presença do embaixador de Israel, embaixatriz parabéns a VITS pelos seus 85 anos de contribuição à sociedade mas Gerson, vamos ao primeiro assunto de hoje, que eu considero muito importante frequentemente aqui no programa, temos chamado a atenção para as questões sociais que afligem boa parcela da população brasileira a começar pelo baixo nível da educação, saneamento básico e também o péssimo atendimento prestado à população na área de saúde as Nações Unidas divulgaram agora, esta semana, um ranking que mostra o índice de desenvolvimento humano o chamado IDH, em que o Brasil aparece em 84º lugar, minha gente tendo subido apenas um ponto no último ano apesar do Bolsa Família ter melhorado a renda das famílias pobres e também ter ajudado a manter as crianças nas escolas ainda estamos atrás de 19 países na América Latina olha Gerson, e a nossa economia hoje se encontra num processo de estagnação então me preocupa muito a melhora desse IDH porque daqui pra frente ficará muito mais difícil ainda, você não acha? Tereza, sem querer ser pessimista, acho que você tem razão não adianta programas sociais se paralelamente não se investir na qualidade da educação da saúde e do saneamento básico veja por exemplo o Bolsa Família aumentou o número de crianças na escola mas o nível educacional continua baixíssimo até em função do despreparo dos professores do pouco tempo que os alunos ficam em sala de aula e do número de anos que estudam somente através da educação se eleva o desenvolvimento social não podemos fechar os olhos nem deixar de dizer que a educação no Brasil é extremamente desigual com fortes diferenças entre as escolas particulares e as escolas públicas isto é uma pena pois no meu tempo de estudante as escolas públicas eram as melhores ou seja, a educação de qualidade estava acessível a todos de qualquer maneira, Tereza avançamos um pouco na questão da expectativa de vida de 73,1 em 2010 passamos para 73,5 anos em 2011 acho que nessa questão pesou o acesso da população as medicações para doenças crônicas fornecidas através das farmácias populares vamos em frente e ter esperança de que dias melhores aparecerão mas vamos passar para um outro assunto e vamos para o Oriente Médio e falar de uma questão que nos últimos dias vem se tornando pública que é a especulação sobre a possibilidade de um ataque de Israel às instalações nucleares iranianas contando com o apoio de outros países que incluem os Estados Unidos e a Inglaterra que estaria inclusive disposta a prestar ajuda a qualquer missão decidida por Washington a ação estaria prevista para os próximos 12 meses antes que o Irã consiga transferir para instalações subterrâneas todo o material necessário para a produção de armas nucleares os militares britânicos chegaram a declarar que a oportunidade está se fechando nós aqui no programa temos chamado a atenção para o perigo que se instalará no mundo com a possível construção da bomba atômica pelo Irã que tem como alvo inicial a destruição do Estado de Israel eu digo alvo inicial porque depois nós não sabemos o que o maluco do armadilhar vai fazer Gerson você acha que este é o momento dos países citados atacarem o Irã e impedirem o seu avanço nuclear? olha Tereza não é fácil dizer se este é ou não o momento de reação de países responsáveis tomarem uma posição sobre a fabricação da bomba atômica pelo Irã que oferece grave perigo à humanidade tenha certeza no entanto que quando Israel e estes países como Estados Unidos e Inglaterra decidirem invadir o Irã e acabar com esta farra nuclear do marmute armar em jato não anunciarão de véspera a sua ação mas terão como estratégia o elemento surpresa acho que tudo não passa de especulação pelo menos no momento quem sabe o objetivo de pressionar por novas sanções econômicas ao Irã tenho certeza que Israel está preparado para agir quando se tornar necessário muito bem Gerson e agora vamos passar para um assunto nacional e falar de um programa de televisão que eu assisti casualmente na última segunda-feira e eu gostaria de dizer o seguinte se tem uma coisa que me faz mal e que me revolta profundamente é quando eu vejo algum tipo de perseguição discriminação seja contra quem quer que seja e na última segunda-feira como eu disse fui parar na TV Bandeirantes num programa chamado CQC e fiquei horrorizada com o que vi o preconceito ali era mais do que evidente imaginem vocês pessoas eram entrevistadas nas ruas e perguntado a elas por exemplo quem você não gostaria de ter como vizinho e aí vinham as coisas mais absurdas não gostaria de ter como vizinho um africano não gostaria de ter como vizinho um gay não gostaria de ter como vizinho um judeu coisas dessa natureza e logo depois o que mais me chocou ainda tinha um segundo quadro que mostrava no estúdio quatro pessoas que caracterizavam as respostas dadas nas ruas e era feita uma nova enquete e perguntado por exemplo quem você acha que é mesquinho nesse grupo e o sujeito respondia ah o judeu de quem você teria medo de madrugada numa rua escuro ah do favelado então definitivamente ficou claro que é um programa preconceituoso é um programa que fomenta a discriminação e hipótese alguma nós podemos aceitar este tipo de situação eu imediatamente entrei com uma representação junto a TV Bandeirantes e coisas como esta não possam voltar a acontecer olha Tereza esse tipo inútil de quadro apresentado pelo programa CQC deveria ser retirado do ar pela emissora pois não contribui em nenhum aspecto positivo usam o humor negro para ofender e ridicularizar pessoas disseminando o preconceito e a discriminação nossa posição é de protesto e repúdio as cenas levadas ao ar na última segunda-feira exigimos uma posição da TV Bandeirantes em relação ao nefasto conteúdo daquele famigerado programa ponto final famigerado sim e a TV Bandeirantes tem obrigação de se retratar e logo bom minha gente o nosso tempo acabou hoje não tivemos a presença do Pedro do Coto e temos que justificar o Pedro mais uma vez está viajando e até o homem para viajar não é Gerson e quero lembrar todos vocês como já disse no início do programa que a partir da segunda quinzena deste mês o programa eu e você terá duração de 30 minutos então teremos um programa novo com novas atrações quadros novos e a participação de vocês que é tão importante para nós obrigada Gerson pela sua participação a você que nos assiste tenha uma excelente semana nos encontramos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT até lá